Portal Forrozão do Madeira Pedro César Galvão do Forró Deixe logo o seu like e se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes No Forrozão do Maranhão Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É pra tocar nos paredões Portal Forrozão do Madeira Eu não aceito o que você fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau Olho do ronho O coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz E com você perto de mim Pedro César Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou e tchau É o olho do ronho O coração acelerar Veja nossos filhos Veja nossos filhos Portal Forrozão do Madeira Deixe logo seu like Se inscreva no canal E atire o sininho de notificações Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça ligada As contas já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim E ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois herdeiros Grana confere aí Jatinho confere aí É tanta cabeça ligada As contas já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim E ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois herdeiros Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois herdeiros Portal Forrozando Madeira A loira chegou O paredão de vovô Marcando presença Deixe logo o seu like E ative o sininho de notificações A loira chegou Essa menina quando dança dá um show Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha A loira chegou Essa menina quando dança dá um show Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha E desce vai danada Fica na latinha bem gostoso Cerveja gelada Muita cachaçada Essa vibe A loira é um show A loira chegou Essa menina quando dança dá um show Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha A loira chegou Essa menina quando dança dá um show Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha E desce vai danada Fica na latinha bem gostoso Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Muita cachaçada Muita cachaçada Essa vibe A loira é um show Dança que amanhecer o dia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha A loira chegou Essa menina quando dança dá um show Swing nesse corpo contagia Dança que amanhecer o dia Rebolando a bundinha E desce vai danada Fica na latinha bem gostoso Swing, 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 swing Cerveja gelada Muita cachaçada Essa vibe A loira é um show Ser feliz pra mim não Costas, caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Na manha Que mistério cê tem Eu arrumei as malas De uma semana Só falta você me ligar Pra eu fugir com você Ver meu status Por calma, razão, com a tenda Se de você aceitar Já te assumi pro prazer O amor Deixe logo o seu like E se inscreva no canal E ative suas notificações Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não Costas, caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me enganha Na manha Que mistério cê tem Eu arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mutei meus status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro prazer Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Pra dançar um forrozum No longo de um jegue Foi a maior sensação Quando chega em pé Era triste Jumento empacou Quando viu uma jumenta Querendo fazer amor Jumento apaixonado Jumento apaixonado Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Foi grande a emoção Portal forrozum Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Bora meu jumento Chega no formato Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Saí de São Luís Pra dançar um forrozum O longo de um jegue Foi a maior sensação Quando chega em pé Era triste O jumento empacou Quando viu uma jumenta Querendo fazer amor Jumento apaixonado Jumento apaixonado Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Saí de São Luís Pra dançar um forrozum O longo de um jegue Foi a maior sensação Quando chega em pé Era triste O jumento empacou Quando viu uma jumenta Querendo fazer amor Jumento apaixonado Jumento apaixonado Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Foi grande a emoção Foi grande a emoção Jumento fazendo amor E eu sentado ali no chão Será que a sua vida não foi feita? Será que não foi pra mim, será que não vai ser pra mim? Dediquei o amor a vida inteira por ti, e só pra te ver sorrir, e só pra te fazer feliz. Vou me compro em minha cama, já não tem sentido, de esquecer eu posso correr um grande perigo. Só tenho uma vida e nela não pode ser castigo, não aceito isso comigo. Será que a sua vida não foi feita pra mim, será que não foi pra mim, será que não vai ser pra mim? Dediquei o amor a vida inteira por ti, e só pra te ver sorrir, e só pra te fazer feliz. Vou me compro em minha cama, já não tem sentido, de esquecer eu posso correr um grande perigo. Só tenho uma vida e nela não pode ter castigo, não aceito isso comigo. Não aceito isso comigo não! Portal Corroção do Madeira